Tem situações que é fácil de prever no mundo do futebol, tá? Logo quando o Osório chegou, eu comentei assim Amar o Osório é fácil nesse momento Porque, pô, treinador de Copa do Mundo Um cara que tem várias entrevistas absurdas Um cara que é de um peso completamente diferente Do que o torcedor do Atlético, ele tá acostumado Então, acabava sendo uma novidade E um cara que prometia Um cara que todo mundo tinha uma expectativa ali com o Juan Carlos Osório Não vou mentir E não que esses três primeiros jogos Tenham desiludido o torcedor em relação ao Juan Carlos Osório Acho que a maioria entende que ainda é o início de temporada Que muita coisa vai acontecer Que o Osório ainda tá passando a filosofia de trabalho pros jogadores E esses jogadores, naturalmente, com o tempo Vão comprar a ideia do Osório ao ponto de executarem melhor Só que tinha algo que eu sabia que seria um alvo fácil A questão do Rodízio Aí eu falei, né? É muito fácil tá amando o Osório agora Quero ver quando ele começar o Rodízio, o maluco dele E aí não deu outra, né? No primeiro jogo abaixo do Atlético O chat aqui do canal já tava Ah, mas o Rodízio Ah, mas o Rodízio Ah, mas o Rodízio E gente, não é uma parada de Ah, mas a torcida do Atlético vai aprovar ou não vai aprovar o Rodízio É uma parada que parece ser inegociável Em relação ao Juan Carlos Osório Você quer ter o Juan Carlos Osório treinando no seu time Você sabe que você vai ter o Rodízio E cara, isso não é exclusivo do Osório, tá? O Gago, que muita gente pedia no Atlético É um treinador que em muitos momentos faz Rodízio O Sampaoli, que foi muito bem no Galo No Santos, aqui no futebol brasileiro Faz Rodízio Posso te falar um cara que faz um Rodízio absurdo? Guardiola Posso te falar outro que fez um Rodízio durante anos e anos e anos? Seu Alex Ferguson Quatro anos Sem repetir uma escalação na Premier League Então, assim Os grandes treinadores Alguns deles optam por esse caminho Não acomoda Você tá deixando sempre o seu grupo mais ligado Você tá deixando sempre o seu grupo de prontidão Não vai ter aquele reserva Ah, não vou jogar mesmo Então eu vou treinar mais ou menos essa semana Tanto que as escalações do Atlético hoje Elas são passadas só no dia Então, de qualquer maneira Você cria no jogador a esperança de jogar Até o momento final, cara Você cria a esperança do jogador jogar Até o momento mais, assim, perto ali da partida Então a gente tá indo pra um caminho Que é... A gente tá indo pra um caminho Que é... Tem isso ao longo da temporada inteira A gente tá muito mais perto de Efetivar o Rodízio Do que de cortar o Rodízio E acho que o torcedor, ele precisa comprar essa ideia Porque eu acho que comprar essa ideia De alguma maneira também É comprar o trabalho do Osório É acreditar no trabalho do Osório É acreditar que um cara Que tinha propostas maiores Que optou a vir pro Atlético Um cara com bagagem de Copa do Mundo Um cara bem sucedido em outros clubes E o torcedor do Atlético Queria muito esse perfil É acreditar que esse trabalho Ele pode dar certo Ah, Thiago Mas se ele fizer tantos... Tantas mudanças de jogo por jogo Como os jogadores vão entender a ideia dele? Ninguém nunca vai entender nada Esse é o ponto Aí que tá o grande ponto Vão entender com o tempo Eu sei que o torcedor do Atlético Não tava preparado pra ver Aquele primeiro tempo patético Contra o Maringá E eu acho que aquilo ali É injustificável Não foi por causa do Rodízio Que o Atlético jogou mal O Atlético jogou mal Porque teve uma postura péssima E tecnicamente foi péssimo O Rodízio Ele vai inclusive Ajudar Os jogadores Entenderem a ideia do Osório O mais rápido possível Porque imagina Se ele bota só o grupo titular O que vai acontecer? Beleza O grupo titular vai entender Mas e os reservas? E a concorrência que você quer gerar Dentro do seu elenco? Como é que isso vai ser Possível? Sabe? Porque Sempre você vai ter jogadores melhores E jogadores piores Natural Jogadores que dão uma resposta De um nível E jogadores que dão uma resposta De outro Mas Eu acho que o grande desafio Do Rodízio Que o Osório Ele optou É O desafio de qualquer treinador Fazer times equilibrados Passar a ideia dele Para que todos do elenco Estejam com as ideias Em prontidão E fazer times equilibrados Ele chama a responsabilidade Para ele Na pergunta do Rodízio Quando ele fala Sobre fisiologia Entendimento da parte física Isso é muito necessário Algo que internamente Existe um entendimento Que faltou na temporada passada Uma rotação maior do elenco Mas o Osório Chama a responsabilidade Para ele Quando ele fala Eu vou entender O time Que é melhor Para cada jogo E cara Às vezes ele vai acertar Às vezes ele vai errar Mas Eu acho que Todo mundo entende Que tem jogo Que às vezes É melhor o time Com uma característica E tem vezes Que o time Com outra característica Faz mais sentido Dependendo do contexto Dependendo do adversário E é esse O desafio do Osório Só que não é um desafio Que vai ser no estalar de dedos Eu lembro do estadual Quando o São Paulo Chegou no Santos O São Paulo Ele saiu Perdendo vários E vários E vários jogos No começo Se tu pesquisar No Google aqui Início São Paulo Santos Vai ter derrota De goleada No campeonato estadual Tá ligado Então Faz parte São técnicos Que A médio e longo prazo E quando eu digo Médio e longo prazo Eu entendo O calendário Do futebol brasileiro E o nível de cobrança De tempo No futebol brasileiro Então o que eu acho É que no início Do campeonato brasileiro Eu acho que O retorno do Rodízio O retorno de Comprar as ideias Do Juan Carlos Osório A gente já vai estar Percebendo Talvez a gente Tenha que passar Por alguns percalços Ao longo Do campeonato paranaense Pra depois Colher esses frutos Isso é uma expectativa Positiva E eu mantenho A minha expectativa Positiva Porque eu acredito Em ideias Eu acredito Em filosofia Eu acredito Em tempo Pode dar tudo errado E a gente precisar De uma correção De rota Pode Mas eu acho Que se der tudo errado Não vai ser Por causa do Rodízio Se der tudo errado Vai ser por uma falta De liga Por enfim Um lado não entender O outro O outro não entender O Rodízio Ele não é fim O Rodízio Ele é meio O Rodízio Ele é o caminho Pra todos os jogadores Do Atlético Estarem sempre competindo O Rodízio É o caminho Pro Osório Poder ter essa Essa possibilidade De adaptar as peças Pro que o contexto Pede O Rodízio É o caminho Pra fazer um Atlético Tá sempre ligado Sabe O Rodízio É o caminho Pra passar as ideias Do Osório E tá todo mundo Jogando de forma Parecida O elenco Ser um pouco Mais homogêneo Em relação As reações Do jogo Algo que por exemplo No Atlético Se falava muito Na época Do Thiago Nunes Ah o time reserva Joga igual O time titular E todo mundo Achava o máximo Então O Rodízio Ele pode Te entregar Coisas ótimas Ele pode Se você tiver paciência Com ele Se você tiver paciência E estiver disposto A ele E quando eu falo Sobre estar disposto Aí entra a parte Dos jogadores Aí entra a parte Das pessoas mais importantes Nesse processo Porque não adianta O jogador ficar putinho Que vai jogar um E vai ficar fora o outro O jogador vai ter que entender Por exemplo O Zapeli Que é um jogador Que eu amo de paixão O Zapeli Jogou contra o Azuri Ficou fora Contra o Maringá A expectativa é que jogue Contra o Galo Maringá O Fernandinho Não jogou contra o Azuri Jogou contra o Maringá Provavelmente não vai jogar Contra o Galo Maringá Então é entendendo Que você vai ajudando Quando o treinador Te requisitar Você não vai ajudar sempre Até porque Quando você está Em jogos mais específicos Que fazem mais sentido Para você A tendência é que seja Um contexto melhor A tendência é que você Consiga ajudar De maneira mais direcionada E quando você ajuda De maneira mais direcionada O impacto pode ser Ainda maior Por exemplo Ele entendeu que Contra o Maringá Era um jogo mais físico E não fazia sentido o Zapeli Contra o Galo Maringá Que vai ser um bloco mais baixo Ele vai botar o Zapeli O Zapeli Tende a brilhar mais Porque vai ser o cara do passe De achar uma bola De ser mais criativo Então É mais ou menos Esse caminho Eu ainda comprei a ideia Do Rodízio Acho que é uma boa ideia Espero que vocês comprem também Valeu? Tamo junto É nóis